MÚSICA Opa! Vamos ver, vamos lá, vamos nessa É uma, é duas, é três MÚSICA 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 Cara, muito, 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 muito legal Muito legal mesmo Vamos ver aqui Cara, fica porque você não sorria dentro do achabalão Só a cara, sabe? Muito, muito, muito massa Muito massa O cara é muito estilo Upro, vamos lá Vamos lá. 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 Vamos lá.